Feminíssima Casa e Lazer entrando no ar. E Adri, eu amo essa época de troca de coleções. E agora eu vou passar a ficar apaixonada pelo mês de outubro. E vocês sabem por quê? Porque essa época de troca de coleções são as fases de bota fora das lojas. E vai acontecer aqui no Elementos. Primeiro bota fora da Elementos. E a gente vai amar outubro, porque um mês vai ser outubro todos os anos. Todos os anos a gente vai fazer esse evento, Carmen, que a gente tá preparando com muito carinho. Com produtos bem especiais. Mas esse bota fora vai ser diferente. Sabe o que é? Até 70% dos contos. É realmente um bota fora. Eu tô assim, de boca aberta e louca pra mim. A ideia é trocar realmente o showroom, chegar a coleção nova. Então assim, a gente separou várias peças assim do showroom pra colocar no bota fora. Com desconto de aterro, 70%. Então vai ser barato, né? A gente vai ter assim, estofados. Mesa de jantar. Mesa de jantar, cadeira. E alguma coisa de adorno também vai entrar. Também? Sim. Não acredito. Gente, e vai ser um único diazinho só. Que vai ser no dia 8. No sábado. Das 10 às 18? Das 10 às 18. Isso mesmo. Vai ser bárbaro. E além dos produtos à pronta entrega, porque todos esses produtos, Carmen, que vão estar com esse desconto. São os produtos que são à pronta entrega. São os produtos que estão à pronta entrega. Mas mesmo assim, toda a linha de pedidos, que a gente também vai estar fazendo os pedidos nesse dia. Também vão estar com condições e descontos especiais. Então realmente é imperdível. É super imperdível. Até 70% de desconto. Uma loja como Elementos, que a gente ama, namora, pode comprar porque é possível, mas vai ficar mais possível ainda. E ainda numa época assim, onde a gente começa também a arrumar as casas na praia. É a época ideal, tu quer arrumar a casa pro final do ano. Então é a época pra trocar o sofá, pra trocar a poltrona, pra trocar mesmo. Pra trocar tudo. Riscar um fóssil, brincar, trocar tudo. É verdade. Não, eu acho que não dá pra perder essa oportunidade. Realmente a gente tá selecionando peças muito legais. E vai ser todos os pontos reais mesmo. E com descontos reais mesmo. Todos os outubros a gente vai ter esse evento. Um único dia. Que vai ser muito legal. A gente vai esperar todos vocês. Não, tem que vir, tem que aproveitar. É, tem que aproveitar. Vai ser montado até na rua, não é? Sim, a ideia é a gente colocar todo o mobiliário, a gente não vai conseguir. E o sábado é tão bacana, porque o dia 8 é no sábado. Sai pra caminhar com o marido, dá uma caminhadinha, dá uma voltinha estratégica por aqui. Vai ter uma guia amatizada, enfim, a gente vai estar preparado para receber o pessoal que tá caminhando. Porque assim, aqui no bairro é muito bacana, porque a gente encontra muita gente que sai no sábado pra caminhar e passa na frente da loja. Não, e esse ponto de vocês é muito bom, é bem em frente ao Diego Andino, que todo mundo conhece. Então é um ponto extremamente nobre, não é? A gente tá esperando realmente assim, pro pessoal... Mas vai mexer. Ah, vai mexer, a gente vai estar... Até porque, com até 70% de desconto, né, elementos, isso é uma vez por ano, um único dia do ano, que vai ser no dia 8 de outubro, das 10 às 18 horas. Tem que chegar ligeiro, chegar cedo, porque as melhores coisas vão viver. Sim, meu amor de Deus, acho que vai te sair tudo muito rápido. E eu tenho certeza que muita gente vai fazer como eu, porque eu sou daquelas que chego, já vou botando no carro. Já coloca no carro. A Adri me conhece. A gente vai ter uma equipe. Então isso aqui vai ser uma Disney, né? Não, a gente vai ter... Inclusive, assim, a gente estava comentando, a gente vai ter uma equipe já preparada pra poder fazer as entregas. Então, realmente, assim, se apaixonou, levou pra casa. Já vai ter o pessoal esperando, pronto pra entregar. É o máximo. Então, ó, já se agende. No próximo sábado, a partir das 10 da manhã, mas tem que procurar chegar cedo pra pegar as melhores coisas, até 70% de desconto em todo showroom maravilhoso, né? Com certeza. Vamos começar o programa? Vamos, vamos. E nós estamos aqui, direto, assim, ó, dessa loja Bárbara, que é na Arturo Rocha, número 772, quase esquina com o Pedro Ivo, porque a gente convidou, mas não deu o endereço. Mas todo mundo sabe, né? Não, é verdade, né? Olha. Em frente ao Diego Andino, com estacionamento. Então, ó, é chegar, se apaixonar e comprar com até 70% de desconto. Uma única vez, não é? Dia 8 de outubro. Dia 8 de outubro. Aqui na Elementos. E o programa vai começando, então, com o Rogério Pandolfo. Rogério é contigo. E o Rogério Pandolfo é contigo.